O comércio está movimentado para o Dia das Mães. A expectativa é injetar aproximadamente 17 bilhões de reais na economia com as compras de presentes. O Dia das Mães é a segunda melhor época do ano. É uma data em que a população gasta sem peso na consciência. De acordo com a Conferência Nacional de Dirigentes Logistas, mais de 100 milhões de brasileiros vão às compras. E eles estão bem animados. Amanhã eu vou começar a sair atrás de presentes para minha mãe, vó, sogra. Vai comprar presente para todo mundo? Sim, para todo mundo. É uma data especial, né? É comemorativa, então tem que dar presente. Comprei perfume para minha mãe e para minha esposa, sandálias. Vou comprar um presente para minha esposa, porque ela merece, ela é maravilhosa. E para minha nora também, que me deu dois netos. Minha mãe, infelizmente, já não tem mais. Mas é uma data especial? Uma data especial para todos nós. O gasto médio com presentes, segundo a pesquisa, gira em torno de 153 reais. Para o economista Valdir Furlan, essa quantia indica que os consumidores estão otimistas, o que é muito bom para a economia. A partir do momento que a população está disposta a dar um presente melhor no Dia das Mães, isso significa que ela está vendo, pelo menos a microeconomia, com uma probabilidade de crescimento. Então, esse consumo, ele é importante para a economia, por quê? Ele vai gerar mais produção e gerando mais produção, ele gera mais emprego. E a partir do momento que você tem mais produção e mais emprego, você tem mais renda. Então, a gente faz um ciclo positivo. O valor dos produtos subiu menos que a inflação anual medida pelo IPCA, que ficou em 2,98%. O especialista orienta para a pesquisa de preços e, principalmente, saber negociar na hora de comprar à vista. A hora que eu chego numa loja e a vendedora me fala que eu vou comprar aquele produto, eu posso parcelar em até 10 vezes, sem juros, e ela não me dá um desconto, eu não estou comprando crédito, eu estou comprando produto. Então, o que o consumidor tem que fazer? Ele tem que brigar, sim, com essa loja para ter um desconto no pagamento à vista. E se aquela loja não quer fornecer esse desconto no pagamento à vista, procure uma outra loja que dê esse desconto. Ou seja, se ele está com o dinheiro na mão, ele tem que fazer a melhor negociação para ele. E isso ele consegue, porque ele com o dinheiro na mão, ele consegue fazer essas negociações. André Piai, para a Rede Vida de Televisão.